Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda e quarta, tem a correção e tem a questão. Na terça e na quinta tem a correção nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. Olha só, esse quiz eu vi a galera botando aí, vamos ver se você acertou, vamos lá. O quiz de hoje é bem legal, a gente vai fazer aqui a soma de três números, olha só. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o que nós chamamos aqui de método dos cinquenta, que é a nossa primeira técnica de ensino. Então, método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Vem comigo, vamos sublinhar para interpretar. A soma de três números consecutivos é igual a 561. Sobre o menor desses números, é correto afirmar que... Ai meu Deus, o problema é de quê? Não tem os números, Renato, é um problema isso. Isso é um problema, legal. Isso é um problema. Agora vem, aprendi a interpretar. Para resolver, aí tu usa a técnica R. O que a técnica R fala para a gente, galera? A técnica R fala para a gente que todo problema a gente usa o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Então, vamos lá. Você tem que a soma dos três números, eles são consecutivos, né? Vou fazer aqui a divisória. Tá, vamos lá. Você tem que a soma de três números consecutivos é 561. Então, a soma é igual a 561. E aí você tem o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Uma grande característica é a seguinte. Os três números, eles não são consecutivos, família. Não são consecutivos. Então, maneira mais simples. Existe outra maneira de representar isso? Existe. Mas a mais simples que tu vai pensar é o quê? Quando eu falar três números consecutivos. O primeiro é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2, que são consecutivos. x, x mais 1 e x mais 2. Acabou. Simples assim. Representa assim. Agora, a soma deles é 561. O que você vai fazer? Você vai somar o primeiro com o segundo e com o terceiro e vai dar 561. Então, vai ser x mais x mais 1, mais x mais 2, igual a 561. Beleza? Aí é só somar x com x. 1x mais 1x é 2x, mais 1, 3x. 1 mais 2 é 3, igual a 561. Show de bola? 3 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, fica 3x igual a 561 menos 3. Logo, 3x é 561 menos 3, galera. Quanto é que dá isso? Fala que eu quero te ouvir. Isso daí vai dar 561 menos 3. Cheira 3. 5, 6, 0, tal, tal, tal. Faz essa conta, danado. Ó, 561 menos 3, 558. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 5, 5, 8 divididos por 3. Isso daí vai dar 1, 8, 6, né? Só você dividir. 558 por 3, ó. Aqui vai dar 1, sobra 2. 25 vai dar 8, sobra 1. 18 vai dar 6. 1, 8, 6 é a sua resposta. Então, esse é o valor do x, 1, 8, 6. Perdão. Agora, o que ele fala? Ele fala do menor desses números. Cara, qual o menor desses números? É o x. Então, ele quer analisar o próprio x, correto? Maravilha. Aí, o que ele diz aqui para a gente? Ó, é ímpar? Não, 1, 8, 6 não é ímpar, né? Lembra que ímpar são os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? É divisível por 3? O que é isso, divisível por 3? Cara, quando o número é divisível por 3? Quando você dividir ele e o resultado é 0. Mas existe um critério de divisibilidade que diz que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Se você somar 1 com 8 com 6, isso daí vai dar 15. E 15 é múltiplo de 3. Logo, é divisível por 3. Garbarito, letra B. Beleza? Mas, se você, ah, eu não sei esse critério de divisibilidade. Não tem problema, divide um 8, 6 por 3. Acabou. A soma dos seus algarismos é 16, tá errado. O algarismo da dezena é ímpar. O algarismo da dezena é esse aqui, ó. O 8, tá errado. É múltiplo de 4. Não é. Então, o gabarito é a letra B de bola. Sensacional, sensacional. E aí, tu acertou? Coloca aí pra mim que eu quero saber. E eu tenho um convite, tá? Tá rolando, nessa semana, a Semana da Matemática com o Método MPP, que é um evento 100% online, gratuito. A gente tá botando aí de graça. Vai rolar até a próxima segunda-feira, mas as aulas vão ficar disponíveis até o próximo domingo. Se liga por quê? Hoje tem a aula 2, parte 2, que é onde a gente bota em prática tudo o que aprendemos na aula 2, que já foi liberada. O link da aula 2 tá aqui embaixo. Clica já agendo lembrete que vai ser hoje, 8 horas da noite. E se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, aqui embaixo também tem o link e a equipe vai te mandar, vai entrar em contato com você pra você detonar. Beleza? Mas, assim, melhor. Se você quer participar da Semana da Matemática, digita Eu Quero aqui, que a equipe vai entrar em contato com você. Bem melhor. Show de bola? Então, te vejo nas aulas da Semana da Matemática. E, ó, pensa comigo, fala comigo. Se você curtiu essa aula, já não esquece de dar o teu like e se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber conteúdos como esse. Tamo junto, pra cima deles. Esse foi mais um Quiz MPP. Eu sou o Renato. Tô ficando por aqui. Até semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horado. Beijo!